Nós vamos dar uma pausa no acompanhamento da CPI da Covid para conversar direto de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde. Salve, muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. CPI nos últimos dias, né? Exatamente, últimos dias de depoimento. Estão pensando em fazer até o reforço do trabalho para ter mais um último depoimento na sexta-feira para Renan Calheiros poder fechar o relatório na semana que vem. E Renan disse que vai pedir indiciamento de Jair Bolsonaro. A previsão é que o relatório seja apresentado no dia 19 de outubro. Como é que você vê essa perspectiva, Zé Maria? Eles garantem que não é carta marcada, que o relatório ainda está sendo elaborado com base em tudo que foi apresentado até agora. Tem até aquele posicionamento daquele grupo de juristas liderados pelo Miguel Reale Júnior que constataram vários problemas nos procedimentos do governo em relação à pandemia, questão de máscara, de tratamento precoce e tem essas outras investigações. Qual é a tua expectativa? Eles falaram que a CPI não vai dar em nada, como muita gente especula. O relator já antecipa. Falou grosso durante as investigações, palavras dele, do Renan Calheiros, e que não vai miar agora no relatório final. Olha, Denise, os integrantes da CPI foram escolhidos num cochilo dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Senado Federal. E aí ficou desproporcional, desequilibrada. E isso numa CPI é fatal. Chegou o G7 e dominou, mais do que dominou, sequestrou as decisões do plenário e levou para o apartamento do presidente. É lá, no apartamento do senador Omar Aziz, que todas as decisões estão sendo tomadas e discutidas. E o relatório final já está sendo definido em detalhes, porque no macro, no organograma que será apresentado, tendo o presidente Jair Bolsonaro como um dos principais culpados, segundo o Renan Calheiros, Isso já está sendo definido para ser aprovado pelo SET, que são os integrantes desse G7, dos 11 integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Renan Calheiros vai indicar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação, curandeirismo e charlatanismo, que é o exercício ilegal da medicina. Agora, veja bem se o presidente Jair Bolsonaro montou consultório e atendeu algum cliente para exercer ilegalmente a profissão de medicina. Isso que é a profissão de medicina, ele apenas comentou sobre a possibilidade de remédios, sobre tratamento precoce, que em um determinado momento, todo mundo acreditava, todo mundo via a possibilidade, e depois se comprovou que os medicamentos eram ineficazes, mas alguns ainda acreditam e acham que eles têm o direito de acreditar ou não e os médicos têm a autonomia, segundo o Conselho Federal de Medicina, de indicar ou não. Pois bem, esse relatório vai pesar nas tintas para o presidente Jair Bolsonaro, ministros do governo, como Wagner Rosário, da controladoria, e os ex-ministros e o atual ministro da Saúde. É um relatório que levou em consideração aí conselhos jurídicos, só para fazer as amarrações que quer, que queriam os integrantes da CPI e que quer o relator, o senador Renan Calheiros. Portanto, um relatório que vai mesmo para cima do governo. É, na verdade, a motivação da CPI foi exatamente o procedimento do presidente Bolsonaro. Desde o início, a intenção era essa, tanto que eles recorreram ao Supremo para que o ministro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fosse obrigado a abrir a CPI, e de início era exatamente o que eles questionavam, esse posicionamento do presidente em relação ao uso de máscara, aglomeração, recomendação de tratamento precoce, a demora na aquisição de vacinas, o próprio descaso de falas do presidente com relação à vacina. Então, o motivo principal da abertura da CPI foi essa. Aí depois, ao longo do tempo, que foram surgindo essas denúncias aí de negociações paralelas que se tentou fazer para aquisição de vacinas, algumas que nem poderiam ser comercializadas aqui no Brasil, ou que não tinham disponibilidades, não eram os representantes de fato, não é, Zé Maria? Então, essa é uma outra frente. Você acha que eles vão incluir tudo isso no relatório? Vai sair um pacotaço? Ou eles vão tentar separar no encaminhamento à PGR? Porque o presidente Bolsonaro teria um outro tratamento, né? A discussão por ele ser presidente da República é diferente de vários outros investigados, não os ministros, não é? Mas esses que estão sendo investigados agora, por exemplo, como o do AVTC Log, né? É, me disse um integrante do grupo que está elaborando o relatório que tem indicação clara, ou seja, isso deve constar de que o presidente Jair Bolsonaro indicou remédios porque lucrava ou recebia dinheiro desses laboratórios que multiplicaram as vendas, evidentemente, né? As vendas explodiram dos remédios que foram defendidos no início por todos, repito, e depois por um grupo ali fechado com o presidente Jair Bolsonaro. A CPI tem três pontos principais, como você disse. O primeiro e o motivo da criação foi a omissão, segundo eles, do governo do presidente Jair Bolsonaro em cuidar exatamente da pandemia. O raciocínio do governo é de que, na verdade, não é omissão. É uma decisão de que, se houvesse o fechamento total do país lá no início, estaríamos agora com quase dois anos de Brasil fechado, sem um final, né? Da pandemia, que ainda não chegou ao final, e todos quebrados e mortos de fome. Ou seja, a fome mataria muito mais do que a própria pandemia. Então, isso aí foi encarado como omissão. A segunda parte da CPI foi sobre vacinas. Primeiro, acusado o governo de não comprar vacinas. E depois de comprar vacinas demais ou tentar comprar, que é o caso dessa vacina que não foi adquirida pelo governo, né? A indiana, com a vacina. E, por último, agora, essa situação dessa empresa, VTC Log e a Prevent Senior. Duas empresas particulares, né? Que aí a CPI vai tentar ligar exatamente ao presidente Jair Bolsonaro. E, neste organograma do que eles consideram de crimes que teriam sido praticados, o presidente é a parte comum das três hastes do relatório do senador Renan Calheiros. Agora, se a maioria a gente está vendo, em vários depoimentos, e no de hoje, novamente citado o nome de Ricardo Barros, né? Ele já esteve à frente do Ministério da Saúde, até houve um momento agora de brincadeira, de provocação entre os senadores, por causa da questão de venda de passagens, que essa empresa também cuidaria disso, além de medicamentos. São várias áreas de atuação. Você acha que pode sobrar alguma coisa para Ricardo Barros, que esteve, inclusive, nas denúncias lá do Luiz Miranda? Vai sobrar em duas frentes. Primeiro, no relatório. Isso está muito claro. Há uma desconfiança de que ele seria sócio oculto dessa empresa que está sendo questionada, a EFTC Log. Hoje, o Raimundo Nonato, um dos sócios da empresa, diz que não tem nada a ver com o Ricardo Barros. Mas, mesmo assim, ele vai ser citado no relatório e também em investigação que já está sendo feita pela Polícia Federal. Denizio, o pega aí é o seguinte. Sempre houve, sempre haverá e existem, hoje, lobos correndo em círculo aqui para alimentar a matilha em busca de roubar dinheiro público. O que a CPI não conseguiu é mostrar essa ligação desses ladrões com a cúpula do Ministério da Saúde e com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Não mostra porque não tem essa ligação. Agora, o PP sempre dominou, aí nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, o PP dominou o Ministério da Saúde. Saiu o Ricardo Barros, entrou um ministro político, o Madeta, e a força do PP continua dominando o Ministério da Saúde. Então, assim, é por isso que a Polícia Federal está no encalço de deputados e senadores do PP que indicaram integrantes ali dos escalões inferiores do Ministério da Saúde fazer um pessoal-chave que faz as compras. E olha, não é qualquer compra, não. Só a Covaxin, o negócio era de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É, e uma vacina que roscou até do ponto de vista científico, técnico, foi rejeitada pela Anvisa. Então, não tinha menor condição de avançar, não é, Zé Maria? Agora, é preciso prestar atenção nessas outras investigações em paralelo que podem acabar reforçando argumentações da CPI em vários sentidos. Porque a gente tem atuação de procuradoria, nós temos atuação também da Polícia Federal, que saiu à frente, inclusive, naquela questão dos estados, que é muito colocada, mas nós já tivemos prisões de secretários, nós já tivemos a confirmação de envolvimento de governadores. Então, são várias frentes de investigação. Os apoiadores do presidente Bolsonaro até cobram que a CPI tivesse um alcance maior, pegando também dos estados, mas isso não quer dizer que não esteja ocorrendo nada nesse sentido, não é? Sim, é o que eu digo sempre, corrupção é como unha, tem que cortar sempre, né, porque cresce. Países que adotam a pena de morte para corrupção, têm corrupção. É preciso uma vigilância eterna. A CPI, quando começou, foi logo atrás deles, desses aí que rondam a esplanada. E virou as costas para o que estava acontecendo nos estados e nos municípios. E foi exatamente para lá que o grosso do dinheiro público foi. Houve, inicialmente, logo no início da pandemia, uma distribuição de 30 bilhões, chegando a 60 bilhões de reais de recursos para os estados e para os municípios. E veja bem, quando há esse carimbo aí de emergência, da pandemia, de urgência, os prefeitos e governadores foram às compras e sem licitação, sem as amarras legais, tradicionais do serviço público, né? E aí, a irregularidade, né, é naturalmente aumentada e muito, né? Eles se sentem livres para fazer compras de respiradores artificiais em lojas de vinho, por exemplo. É isso, né? Aconteceu lá em Manaus, mas eu acho que o caso mais extremo, que já teve punição mesmo, foi Rio de Janeiro, né? É, sim. O Rio está bem na frente, mas também o Pará, o Amazonas, fica muito claro que houve irregularidades. Por aqui é tradicional. Quando tem emergência, quando tem esse carimbo de compra emergencial, aí a situação se complica. Lá atrás, já se sabia desse terceiro turno da Covid, que era exatamente cadeia e investigação. Já tem até nome, né? Covidão. A novidade é que foi a primeira vez em que bandidos no serviço público foram presos em pleno mandato, né? Não deixou para depois. A CPI diz que a controladoria trabalhou muito bem nos estados e municípios e que deixou a desejar exatamente na investigação aqui na esplanada, próximo do Ministério. Zé Maria, um último tema aí para nós falarmos rapidamente para voltar a acompanhar a CPI, as comissões que estão convocando o Paulo Guedes para explicações do ministro sobre a empresa offshore. A gente sabe que não é ilegal, tem algumas restrições em relação a quem atua na área pública e tem as explicações por conflito de interesse. É uma coisa complicada. Paulo Guedes está se preparando para mostrar o que levou a sua fortuna a ser aplicada através de uma offshore. A gente sabe da origem do dinheiro dele, o quanto que Paulo Guedes trabalhava no mercado financeiro, assim como Roberto Campos Neto. Agora, o problema é essa questão do conflito de interesse. Vai ter muita argumentação do quanto que a fortuna dele aumentou por causa dessa desvalorização do real frente ao dólar. E aí, nesse caso, os partidos de oposição ficam alimentados e sacam o que eu chamo de kit constrangimento. O que é isso? Convocações para o Senado, Câmara, comissões. Randolph Rodrigues foi ao Supremo Tribunal Federal com uma queixa-crime contra o ministro Paulo Guedes. Não tem pega jurídico, mas, enfim, uma luta política. Eu, Denise, acho que é, no mínimo, constrangedor que o ministro da Economia tenha uma empresa em paraíso fiscal. O presidente do Banco Central muito mais constrangedor, até porque nota interna do Banco Central sugere que funcionários do Banco Central, inclusive diretores, não tenham contas no exterior. Porque, veja bem, o presidente do Banco Central lida exatamente com informações importantes e mais do que informações. Ele, presidente e diretores do Banco Central, eles produzem fatos. Eles dirigem, inclusive, a política cambial e a política de juros. Ou seja, é o material de trabalho para investimentos no mercado de capital. De qualquer maneira, é muito constrangedor. Agora, como a notícia foi dada, bruta, jogada, como se fosse irregularidade, e isso provoca arranhos na imagem do governo. Agora, eu tenho a impressão que o correto seria analisar as movimentações dessas empresas em paraísos fiscais e observar se elas ganharam muito dinheiro com a política cambial, com a política de juros. Se elas ganharam dinheiro, aí já pode se aproximar de crime, de uso de informações privilegiadas. são os donos da economia do país. Presidente do Banco Central, que agora tem independência, e ministro da economia, que é um ministro centralizador ali de planejamento, de fazenda, arrecadação, gastos. O Paulo Guedes tem um poder muito grande no governo. Se a empresa ganhou muito dinheiro fora do normal, fora da curva, aí a situação complica. Mas só por ter a empresa não é crime e fica, sim, um constrangimento. É, tem a questão ética de conflito de interesse. Os dois chegaram até a discutir via Conselho Monetário Nacional e depois em relação à proposta de reforma tributária, alterações nos critérios de taxação de offshores, remessa de recursos. Então, eles tomam decisões relacionadas diretamente à própria situação deles. Então, tem um conflito de interesse, mesmo que não tenham agido de má fé, que já tivessem essas empresas bem antes de assumirem os cargos aí no governo, fica uma situação bastante complicada que nós vamos continuar acompanhando. É mais um ruído, não é, Zé Maria? Além de todas as dificuldades que Guedes está tendo já no Senado, principalmente, para avançar com propostas como reforma do IR, é mais um desgaste dele, sendo que em relação a essas pautas econômicas não é apenas uma questão de oposição. Nós temos vários técnicos se posicionando contra também. Então, a situação está toda em aberto. Denise, hoje está aumentando os depósitos de brasileiros no exterior. Eu fiquei sabendo que aumentou aí nos últimos meses em mais de 2 bilhões e meio de dólares, 2 bilhões e 600 milhões de dólares de brasileiros no exterior. A conta oficial é de que existam mais de 500 bilhões de dólares de brasileiros no exterior, isso depositados legalmente, quase 600 bilhões de dólares. E o cálculo é de que existam mais de 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares de depósitos, somando legais e ilegais de brasileiros no exterior. E já houve aqui várias tentativas de repatriar esse dinheiro. Há uma tentativa radical de simplesmente perdoar tudo, fechar os olhos. não importar a origem, não importar nada e deixar o pessoal trazer 2 trilhões de dólares para o Brasil, isso é muito dinheiro. Mas aí não há concesso no Congresso para fazer um perdão tão grande, porque aí estão dólares que têm origem em narcotráfico, em tráfico de humanos, em roubo, enfim, é um dinheiro sujo. Então há essa divergência para fechar os olhos e aceitar essa repatriação. Mas é tanto dinheiro, Denise, que significa três orçamentos anuais do Brasil. É muito dinheiro, né? É, mas do jeito que é. Desde a CPI do Banistado, esse dinheiro ilegal já foi identificado. Pois é, mas mesmo o dinheiro legal, com tanta incerteza que a gente tem aqui, se aproximando das eleições que podem ser muito polarizadas, é difícil você convencer quem está ganhando dinheiro lá fora, quem tem segurança, pelo menos, mais estabilidade, de trazer esse dinheiro para cá. Mas é isso, Zé Maria, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você.